Eu espero que a música foe, que o público aceita da melhor forma possível Meninidade do cabo verde, faça a hora não só pra mim Sorrisinho tá marato, nananana Estou aqui já no videoclipe, representando o Brasil, o verso de poesia e o verso de funilha Fiquem atentos ao verso de poesia e o verso de funilha Bora fazer disso lei Tive muitas expectativas para isto, isto vai ser uma banger This is a banger, let's go E aí E aí E aí